Fala, galera! Eu sou a doutora Ana Paula, escreva o material da área da saúde, aqui no Max Educa. Ah, o assunto de hoje é central de material esterilizado, conhecido como CME, em devida importância nas unidades de saúde. Antes de você começar a assistir ao vídeo de hoje, curta, compartilhe. Vamos ver o que vai trazer essa parte 1. Eu dividi em 5 partes o central de material esterilizado. Acompanha comigo! Vou falar sobre a finalidade, a importância, a composição e a divisão. Portanto, se liga, fica aí e a aula já vai começar! E qual seria a finalidade de uma central de material esterilizado dentro de uma unidade de saúde? Vamos lá? Ela centralizar o material, seja ele esterilizado ou não esterilizado. Execução das técnicas de limpeza. Preparo, empacotamento e esterilização. Asegurar a qualidade do material e das técnicas de esterilização. Controle do consumo e manter uma reserva do material. Então, ela tem essa finalidade, a central. Ela controla esse consumo do que vai para as unidades que precisam, que necessitam desse material esterilizado. Ela mantém esse estoque. Ela recebe esse material dentro da unidade hospitalar. Perfeito? Continuando a aula. Qual a importância? A importância da CME é realizado o preparo de todo o material estéreo a ser utilizado no hospital. E qual seria a composição dela? Uma recepção, limpeza, preparo, esterilização, guarda e distribuição. E a estrutura física? Ela precisa ter uma estrutura que facilite o fluxo dos materiais da área de recepção, de distribuição. Assim, evitando o cruzamento do material limpo com o contaminado. E qual seria essa vantagem de manter essa estrutura? Diminuir o risco de preparo inadequado desse material. Então, essa central, ela recebe esse material sujo. Esse material que tem a contaminação. E ela vai ter que preparar. Ela vai ter que fazer a limpeza, a lavagem, a preparação, o empacotamento, o acondicionamento desse material para ser esterilizado. E o que é importante nessa estrutura física? Que quando recebe esse material, o fluxo de passagem permita que ele vai, de forma uma cadeia. Desde o recebimento desse material sujo, até todo esse procedimento, essas técnicas empregadas, o resultado final, que é entregar o material estéreo para a unidade que precisa utilizar esse material devido. Então, ele não pode cruzar em nenhum momento o material sujo com o material já estéreo, que é o final da cadeia. Continuando a aula. E qual seria a divisão? Ela é feita através das áreas na própria CME. que é o expurgo, o preparo de materiais, a esterilização, o armazenamento desse material e a distribuição. Vamos para o expurgo. O expurgo é uma área onde é realizada a recepção e a limpeza de todo o material contaminado e sujo da unidade de saúde. Tem que existir uma organização do trabalho e o desenvolvimento das rotinas técnicas. Então, na área do expurgo, é a área de recepção, de chegada nesse material. Esse material sujo e contaminado, ele chega através da recepção, ele é protocolado, seja manualmente ou através de um sistema, é controlado essa entrada desse material que está entrando na central do material esterilizado. Então, tem que ser uma central bem organizada, as rotinas e os trabalhos já definidos de cada funcionário dentro dela. Então, qual seria o próximo depois do expurgo? Seria o preparo de materiais. Trata-se de uma área onde é realizada a revisão, seleção, preparo e acondicionamento do material utilizado. E o que é importante? A iluminação, ela tem que ser adequada para a realização da triagem, revisão e seleção do material, evitando sombras e reflexos. E ocorre também aqui o momento da escolha da embalagem de acordo com o tamanho e a forma e utilização do material, que normalmente é padronizado pela comissão de controle de infecção. Então, esse preparo do material, eu vou preparar esse material para ele ser esterilizado. Então, existe um processo, técnicas empregadas, que normalmente são ditas, são preconizadas pelo controle de infecção, de controle de infecção do hospital. Ele preconiza quais são as técnicas que eu vou utilizar para cada material ele se tornar estéreo. Então, ele chegou contaminado, ele chegou sujo na unidade, eu recepcionei esse material e agora eu vou começar a preparar, a trabalhar com cada tipo diferente dos materiais que eu encontro dentro da central. Continuando. A esterilização seria a próxima área. E o que ocorre? Onde estão localizados o quê? Os equipamentos de esterilização. Os mais utilizados, autoclaves e estufas. A quantidade de equipamentos, ela vai estar de acordo com a rotina preconizada. E aí eu chamo atenção para o alto risco de queimaduras. Então, a área da esterilização, onde estão devidamente os equipamentos, né? Onde vai esterilizar esse material. E aí são equipamentos com alta temperatura, pressão e umidade. É importantíssimo. Todas as etapas, lá no final, nas últimas aulas, eu vou falar dos EPIs empregados em cada uma dessas etapas. E aqui é fundamental o funcionário, o colaborador, estar totalmente equipado com os EPIs adequados para não ocorrer queimaduras. Continuando. O armazenamento e a distribuição seria a próxima área. Que centraliza todo o material processado e esterilizado. Conservação da condição estéreo do material e do ambiente. Então, é uma área de circulação restrita dos funcionários do setor. E favorece o quê? Condições adequadas de armazenamento, evitando assim o risco de contaminação. Essa área de armazenamento e distribuição é uma área que você tem que lembrar que os produtos já estão estéreos. Já sofreu a esterilização. Então, todo o ambiente e o material, ele tem que estar numa condição estéreo. Então, é importante que a circulação de pessoas seja somente dos funcionários. Então, é uma área restrita à circulação de outras pessoas que não seja dos funcionários. Assim, eu evito o risco de contaminação. Bom? E agora, eu vou apresentar o resumo, o despecho final. Acompanhe a comida no quadro. O que nós vimos hoje, na parte 1 da central de material esterilizado, conhecida como CME. Qual seria a sua composição? A recepção, limpeza, preparo, esterilização, guarda e distribuição. E qual seria a divisão da CME? Que é dividida por áreas. Coloquei aqui do lado para você ver. O expurgo, o preparo de materiais, onde ocorre a revisão do material, seleção, o preparo e o acondicionamento. A esterilização, que é onde estão os equipamentos. O armazenamento, que tem que manter uma condição estéreo. E a distribuição. Sendo que a recepção e a limpeza desse material, que é onde eu estou recebendo o material sujo e contaminado, ele vai estar localizado em que área? No expurgo, olha. Tanto a recepção, quanto a limpeza. E trata do que? Do material contaminado, do material sujo. E aí, os demais estão correspondentes. O preparo, preparo de materiais, a esterilização na área de esterilização, guarda de armazenamento e a distribuição na área de distribuição. Perfeito? É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui, na parte 1 dessa aula, central de material esterilizado, não esqueça, curtiu, deixa o seu like e compartilha o vídeo. Eu te espero na parte 2. Até mais!